Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar continuando com o muro. Já vai sair com um diploma, filho. É isso aí, talento puro. É, pegou o jeito. Até eu estou aprendendo. E aí, e você? Não sabe fazer? Mas quer aprender? Bota a mão e venha fazer comigo. É assim, pessoal, talento puro. Ó, pra cima, pra baixo. Forçando a desenpenadeira. Chapada na parede, valeu? E aqui por dentro do terreno, ó. Como é que ficou com as telhinhas, tá? Aqui não vai ser feito nada por enquanto. Por enquanto não vai ser nada, valeu? Olha como é que ficou essa parte aqui. A entrada do portão. Fiz na parte de cima também. Esteticamente ficou bem bonito. Foi feito uma bela mudança até na fachada desse muro aqui. Era bem baixinho o muro. Não tinha muita privacidade. E agora a gente levantou e fizemos esse acabamento aqui. Isso aí foi o trabalho do Ivo Pereira, Ederson e Rodrigo. A equipe está formada aí, ó. Seleção está em campo. E não esqueça de deixar aquele like, tá, pessoal? Se puder ajudar o canal aí, eu agradeço, valeu? Compartilhando os vídeos. Curtindo aí, deixando aquele like maravilhoso aí, tá? E comentando. E o nome dessa tinta aqui, pessoal, é Terra Cota. Valeu? E as redes sociais para vocês me seguirem lá. Valeu? Se sim, dão a vontade aí. Para deixar o comentário no canal. O que vocês acharam desse vídeo aí. Valeu? Particularmente, eu mesmo não esperava que ia ficar tão bonito assim. Fiquei surpreso. Maneiro. Então, é assim. Talento porco. Aí. Show de bola, olha lá. Aí que bacana. É, ficou muito bonito. Graças a Deus, mais um trabalho concluído. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixar aquele like para estar ajudando o canal aí. Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Parei aqui só para ver esse muro aqui, que é muito lindo. O cara que fez. Vem. Não, aquela espiadinha, entendeu? Passa. Tchau. Tchau.